Olá, amigos do meu canal no YouTube. Estamos aqui de volta em Messejana, um bairro de Fortaleza, a capital do estado do Ceará, e vamos retomar nossos vídeos de matemática. Temos aqui a seguinte continha, 784 menos 995. Você deve perceber que essa continha não faz sentido no conjunto dos números naturais. De onde tem 784 objetos, não retiramos 995, não faz sentido, no conjunto dos números naturais. Você deve estar pensando assim, é professor, no conjunto dos números naturais não faz sentido, mas no sétimo ano a gente começa a estudar o conjunto dos números inteiros, e no conjunto dos números inteiros, essa continha aí faz sentido sim. Como assim? Onde você está vendo 784, perceba que do seu lado esquerdo não há indicação de sinal. Então você pode concluir com certeza que esse 784 trata-se de um número positivo. Então temos 784 menos 995. Como que eu vou realizar essa conta, professor? Eu vou te ajudar. A maneira que eu gosto de explicar é a seguinte. É como se você tivesse 784 reais e também tivesse uma dívida de 995 reais. Você usa os seus 784 reais para pagar uma parte da dívida, e você ainda vai ficar devendo, concorda? Porque tua dívida é muito grande e teu dinheiro é muito pouco, infelizmente. Infelizmente, tá? Então, você vai utilizar esse valor para pagar uma parte da dívida. No final das contas, você ainda vai ficar devendo um valor. Então o resultado vai ser negativo. Para saber quanto você vai ficar devendo, ah, meu amigo, aí a gente tem que fazer uma subtração. A gente tem que fazer o seguinte. O valor da dívida é 995. O valor que eu vou pagar é 784. Eu faço uma subtração para ver quanto que vai ficar faltando para eu pagar para aquela pessoa. Então, vou fazer uma subtração. Essa subtração é fácil? Vamos ver se é fácil ou se não é. De onde tem 5? Se retirarmos 4, fica quanto? Fica 1. Até porque 4 mais 1 dá 5. De onde tem 9, dá para retirar 8? Dá. 9 tira 8, fica 1. Até porque 8 mais 1 dá 9. De onde tem 9, dá para retirar 7? Dá. 9 tira 7, fica 2. Até porque 7 mais 2 dá 9. Então, professor, a conclusão eu já sei. Se eu tenho 784 reais e tenho uma dívida de 995 reais, eu uso esse valor para pagar uma parte da dívida e ainda eu fico devendo. Devendo quanto? 211. Então, o resultado dessa continha é menos 211. Professor, mas eu não gosto dessa história de dívida e tal. Como é que eu posso fazer sem pensar nisso? É muito fácil. Na adição de números inteiros, você pode observar a seguinte regra. Quando os números têm sinais diferentes, você dá o sinal daquele que possui o maior módulo. Então, o sinal aqui no caso seria de menos e realiza uma subtração. Tem essa regra desse jeito, mas eu prefiro ensinar a pessoa a pensar da seguinte maneira. Eu tenho 784 reais e eu estou devendo 995. Então, quando eu junto isso, quando eu pago uma parte da dívida, eu ainda fico devendo. Devendo quanto? 211. Se você gostou, deixe aquele like maroto. Deixe também um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Se você quiser dar aquela força para o nosso canal, não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!